Uau! Isso é muito da hora! Eu preciso dessa mochila pra escola! Coloco tudo no carrinho! Lobo, cara! Você ficou maluquinho? Ele não precisa disso, gente! Um pouco é suficiente! Escanei os itens sem contato! Quarenta pila? Uau! Tá bem barato! Legal! Hora de ir embora! Te vejo outra hora! Aqui tá tudo que eu vou comprar! Mil reais? Saiu caro pra danar! Uma pilha de dinheiro pra gastar! Mas a mochila ele não consegue carregar! Você gastou um absurdo! Tô apisado pra burro! Muito dinheiro o lobinho gastou! E com todo aquele peso, ele tombou! Tem que pagar pra poder andar! Eu vou pegar meu dinheiro! E espera lá! O lobo tenta se esconder! Isso não vai resolver! Desculpa! Eu não posso pagar, não! Tá tudo bem! Eu vou pagar, então! Chegou a hora da diversão! Eles foram pra patinação! Vou pagar em um instante! Isso vai ser emocionante! Hora de brincar, então! Ok! Pode entrar! Agora a gente pode brincar! Eu vou tomar um refri! Eu também tenho um aqui! Ele quase cai de cara no chão! Vamos ver quem é mais rápido, Leo! Vou te ultrapassar! Obstáculos! Preciso desviar! Essa não! Tropecei! Eu te ultrapassei! Sou muito radical! Viu que legal? Pegue esta sacola! Limparemos tudo agora! Pra poder reciclar! Aqui! Vamos jogar! Que atitude legal! Parabéns! Podem ajudar também! Eita! Escorregou aqui! Peguei! Vou abrir! Não sobrou nada! Vamos reciclar, camaradas! Vamos ganhar dinheiro! Falta pouco para o prêmio! Assim não dá! Precisamos limpar! A última garrafa finalmente será reciclada! Ganhamos! Que emocionante! Vamos comprar refrigerante! Saindo do supermercado! Mais um obstáculo! Abaixe-se! Você passou! Faça o lanche divertido! Para meu amigo! O apanhei sem esforço! E esse lanche gostoso! Oi! Me distraí! Acho que vou ali! Gostaria de comer comigo? Ah! Não como carne, amigo! Ah! Deixa pra lá! Vou apanhar! Então, eu comerei! Cenoura! Experimentarei! Que nojo, realmente! Adeus, querido cliente! Vamos! Experimente! Estou muito descontente! Um cheiro misterioso! Parece delicioso! Espere! Nada disso! Vamos! Coma isso! Estou desesperado! Nossa! O que eu faço? O chefe vai ajudar! Os vegetais vai preparar! É só colorir! E transformar nisso aqui! Gostoso demais! Preciso comer mais! Tudo para mim! Eita! Me prendi! Voando e curtindo a vida! Hoje comeremos pizza! Lá vem o caminhão! Que azar desse leão! A pizza pode esperar! Minha amiga, vou salvar! Salvou minha vida! Obrigado pela comida! Meu jantar já era! Vamos, depressa! Farei algo rapidinho! Com magia e carinho! Veja que delícia! Uma torre de pizzas! Querido! Melhor parar! Seu estômago adoecerá! Pela máquina, por favor! Veja seu interior! Tome algumas fatias! Exagerei! Poxa vida! Não deveria comer mais! Esse cheiro é bom demais! Filho, sem problemas! Coma uma apenas! A pizza inteira engolir! Isso aí! Agora vou distribuir! Chegamos ao fim! O ônibus nos leva pra escola! Nossa! Uma bola! Ovo de dragão! Que gracinha! Olha essa perninha! Se assustou! E fogo soltou! Leãozinho começa a gritar! O fogo temos que apagar! Spray vai resolver! Cuidado com o bebê! Que tal bolinha de sabão? Veja só, irmão! Elas vão se aproximando! E bebê se acalmando! O estômago começa a roncar! Um lanchinho vai ajudar! Não dê isso pro bebê! O leite vai resolver! Tá congelado! Essa não! Pra esquentá-lo, só o dragão! Toma aqui, bebezinho! Leite quentinho! Isso! O Fê sorrir! Está pronto pra dormir! Dorme contente! Outro meteoro ali na frente! Oh! Alguém viu meu bebê? Sim! Vou trazê-lo pra você! Ah! No deserto árido, o sol esquenta! Com esse calor, ninguém aguenta! Leãozinho abre a torneira! Mata a sede da galera inteira! Hora do hipopótamo beber! Mas a última gota faz a fonte morrer! Triste estou, não posso negar! Outra fonte vão procurar! Sou o monstro Lamacento! Serei o seu tormento! O sol apareceu! E a lama endureceu! A chuva vem vindo! E gotas de água vão caindo! Nuvenzinha por aqui! Enche isso pra mim! Mas a nuvem se negou! E água na lama, o leão jogou! A lama começa a se agitar! O sol vem pra esquentar! Ainda tenho esperança! Com as asas você alcança! Vou fazer cosquinhas! Na sua barriguinha! Que alegria! Tá chovendo! E esse tanque vou enchendo! Dessa água beberei! E feliz ficarei! Limpando a casa! Um pouco descontrolada! Ficou bem brilhante! Querida! Impressionante! Pelo seu esforço, um sorvete gostoso! Que delícia! Obrigada! Quero essa sobremesa gelada! De jeito nenhum! Lave pratos! Lave pratos, um por um! Chatice de tarefa! Tive uma ideia! Pratos sujos jogarei! Fingindo que lavei! Agora sim, querido! Tome seu sorvetinho! Achei os pratos! Todos sujos e quebrados! Vou lavá-los rapidinho! Muito bem! Sorvetinho? Como posso conseguir? Talvez vestido assim, um ninja silencioso! Que barulho estrondoso! Que susto, poxa vida! Caiu na minha armadilha! Estou tão triste! O que será essa maluquice? Vou averiguar! O que que há? Logo ali! Veja! Um sapo! Que nocheia! Posso ajudar? Um sorvete vou devorar! A casquinha usarei! E o sapo prenderei! Obrigada, Leão! Essa não! As flores floresceram! Finalmente! Estão caindo rapidamente! Vejo a imperatriz! Com certeza! Ela está comendo cereja! Pode dividir comigo? Posso! Tome isso! Uma semente para você! É muito boa! Vê? Jogo a semente ali! Dormirei bem aqui! Acordei morrendo de sede! Tomarei uma bebidinha! Você também, plantinha? Um forte vento soprou! Quase te levou! Isso te protegerá! Galhos começam a chegar! Vou te proteger! Assim te defender! Toma essa! Bleh! Galho fedido! Ficarei bem! Relaxa! Agora uma nevasca! Tudo está congelando! Seguirei te esquentando! Acabei dormindo muito! Acordei em outro mundo! Plantinha cresceu tanto! Ficou um encanto! São tantas cerejeiras! É lindo! Entrem, amigos! Vamos indo! Posso entrar, amiguinho? Para você, docinhos! Não pode entrar assim! Trouxe pra você isso aqui! Saiam da frente! Ah! Proibido patinete! Não quero escorregar! Como aquele guarda lá! Chega de patinar! Algo divertido vou procurar! Nessa escada vou subir! Você não vai conseguir! Vou sim! Veja só! Ha! Que dó! Preciso pegá-lo depressa! Outra escada? Vamos nessa! Na direção certa agora! Te pegarei sem demora! Que chate esse! Uma ideia eu tive! Trocando a direção! O que ele fará então? Vou pegá-lo finalmente! Quando descer rapidamente! Ha! Ha! Agora sim! Preciso fugir daqui! Lá em cima preciso chegar! Não sei! Vou parar! Desistir não é opção! Corra mais, amigão! Não consigo mais! Desisto! Tanto faz! Estou indo, pessoal! Que patinete legal! Ei! Volte aqui! Vejo você por aí! Tchau! 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 Tchau!